Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos para mais um resumo, resenha e review aqui com o Tio Gruntar do Critical Role, episódio 3 dessa terceira campanha. Eu vou contar tudo para vocês o que aconteceu nesse episódio. Se você não viu os anteriores, clica aqui que vai mandar para você para o primeiro resumo e você pode acompanhar com a gente essa campanha. O episódio começa com eles recapitulando o que aconteceu no episódio passado. Jogador de RPG profissional também esquece o que aconteceu na última sessão. Foi até engraçado porque só uma semana e parece que eles esqueceram a parada toda. Eu senti que eles estavam num dia meio difícil, pelo menos eles começaram num dia meio difícil, sei lá o que aconteceu com eles lá, mas eles precisam recapitular e voltar à tona para o que houve. O lance que aconteceu é que o Warren estava no galpão, estava preso lá no galpão, tem uma galera nos fundos, tem um camarada, o Dorian, que ficou na frente esperando ele e Imogen e Bertrand partiram na perseguição da Danas, que é quem eles estavam mais curiosos e ela parecia ser a culpada dos roubos que estavam acontecendo, que eles estavam investigando. Matt pede um cheque de furtividade para os dois que estavam perseguindo a Danas. O Bertrand vai bem, mas a Imogen tira um 13 e ela foi vista pela Dana. A Dana para, conversa com ela, fala que já está fechado, que acabou o expediente. A Imogen disfarça, diz que está por ali, só passando o dia. E aí ela consegue um 22 no teste de enganação, o Mestre deixa isso batido, ela aproveita para puxar assunto, diz que a Dana parece nervosa, parece preocupada, ela diz que não, que está beleza, que conhece ali a região, a Imogen oferece para ir com ela, mas a Dana não quer saber disso, ela faz sozinha e a Imogen fica para trás. Para não dar a pinta, ela fica fora de visão e vai só seguindo o Bertrand, que vai dando as instruções para ela. O Mestre pede um teste de percepção para o Bertrand, porque a noite está ficando movimentada, muita gente na rua e a Dana claramente está se escondendo, mas o Bertrand tira um 17, consegue perceber a hora que ela vira um beco e ele vai atrás dela e vê ela entrando numa taverna. O Travis, o Bertrand mandou um roleplay absurdo de experiente, velho aventureiro experiente. Ele está representando muito bem o Bertrand, foi um destaque na noite, pelo menos na minha opinião, e ele vai nessa perseguição e o Imogen vai junto com ele. Enquanto isso, o Matt puxa o outro grupo para não deixar eles muito tempo sem nada para fazer. Até um pouquinho de metagame com o outro grupo, porque acho que eles percebem que a ação está junto com a Imogen e com o Bertrand, eles não têm muito o que fazer, o Weston fica insistindo em ter um novo plano, eles se juntam ao Dorian, como eu falei, na parte de trás, ficam nessa de sussurro com o Warren que está lá dentro, aí tem o roleplay deles assustando, fazendo sussurros para assustar o Warren que está lá dentro com o escuro, ele está simplesmente esperando para ver se ele vê alguma coisa diferente. A ação volta para a Imogen e para o Bertrand, o Matt descreve a taverna, o Airway Tavern, foi a taverna que eles ficaram antes, até que eles estavam conversando, trocando ideia, e foi engraçado porque deu uma confusão com os nomes da taverna, o Travis tinha anotado errado, eu digo, ó, bom jogador tem que anotar, às vezes anota errado, mas bom jogador tem que anotar, dica aqui do tio Gruntar, as 10 dicas para um bom jogador de RPG. Mas o fato é que a taverna agora está cheia de clientes, está cheia de gente, a Dana está se escondendo, e o Matt pede mais um teste de percepção para o Travis, ele tira um 6 e não consegue ver ela, perde ela de vista, nisso aí a Imogen chega, ela não tem muito conforto para estar junto de outras pessoas, ela até fala isso um pouco para frente no episódio, a Imogen vai direto para os fundos para ver se a Dana só passou pela taverna e fugiu pelos fundos, mas quando chega lá o Matt faz uma descrição de uma cena bonita, dando vida ao mundo, tinha um meio gigante jogando lixo fora, ele fala com a Imogen, avisa que não tem ninguém ali, que não passou ninguém, e ela volta. E eu senti a sutileza do mestre de dar a dica de tipo, ó, seu alvo está dentro da taverna, aqui fora não tem nada, pelo menos eu senti isso, e aí a Imogen, ela volta para entrar na taverna. Imogen e Bertrand então se encontram no bar, o Travis, mais uma vez, roleplay absurdo, pede para ela disfarçar, para não dar em cima dele, aí ela chama ele pelo nome, ele sempre chamou pelo nome, aí ela troca o nome dele para Barry, e ele fala, mas com a mesma letra! Muito bom o momento, representação, roleplay absurdo dos dois ali no bar, uma cena simples, mas que eles dão uma vida danada para o jogo. A Imogen também não consegue achar a Dana, e eles falam em voltar para o grupo, mas eu sinto que o Matt queria continuar a cena, queria continuar ali no momento onde eles estavam na taverna, ele pede outro teste de percepção para o Bertrand, ele tira um 11, não parece suficiente, mas como eu falei, eu senti que o Matt queria continuar a cena ali, então ele rola um dado como se fosse escondido, para a Dana estar se escondendo, a furtividade, não parece o suficiente, mas dá aquela sequência, o Bertrand vê a figura levemente escondida num canto do bar, o Matt deu aquela ajuda ali numa boa, eu sinto que a Imogen podia ter ajudado nessa hora, oferecido ajuda, dá aquela lombina de selo, mas não aconteceu, de qualquer forma eles voltam a ter visão da Dana. Mas aí o Matt ajuda de um lado e ferra do outro, porque ele pede a furtividade para a Imogen, que não consegue se dar bem, ela tira um 4 e provavelmente foi vista pela Dana, que desaparece, some, e aí eles não conseguem mais encontrar ela, não conseguem mais ver ela, até rola aí uma tentativa mais uma vez de encontrar ela, eles vão até o local onde ela estava, é um canto da taverna que tem aquelas almofadas, né, o Bertrand foi bem, ele pede uma investigação, ele começa a investigar, ele lambeu o selo legal, mais uma das dicas do tio Gruntata aí, ó, ele pede para ver se tem alguma depressão, se ela está invisível, eles estavam na desconfiança que ela estivesse invisível, mas acho que ela simplesmente saiu. E aí o Bertrand pergunta, mestre, não tem nada que ficou aí para trás, uma pista que eu posso encontrar, mas o Matt não tinha mais, acho que a cena meio que se encerrou, ele só diz que a caneca que ela estava usando está ali em cima da mesa e não parece ter mais ninguém, e aí com isso eles decidem voltar para o grupo para se reunir, voltar para o grupo para ficar todo mundo junto. A galera do outro grupo, como eu falei, estava insistindo em fazer alguma coisa diferente, eles resolvem entrar no armazém, eles vão lá para frente, a Laud não consegue abrir a porta, eles entram, foi meio bagunçado, mas eles conseguiram entrar, eles voltam a procurar outras pistas e aí a única coisa que o Matt fala e confirma para eles, são aquelas caixas que eles tinham já revistado e já encontrado as pistas. Isso para mim é o mestre dizendo que tipo, aí não tem mais nada, vão procurar em outra coisa, e aí eles vão procurar outra coisa, eles vão até o escritório procurar algum documento, algum papel. Enquanto isso, Fred Cutgrass e o Ashton, que tinha ficado do lado de fora, eles conversam um pouquinho sobre a vida, liberdade ou não, dá a impressão que o Ashton está devendo dinheiro e favores, é o que ele fala, que ele não tem a vida tão livre assim, acho que isso dá um pouquinho de cor ao background do Ashton, coisa que a gente vai desenvolver durante a campanha com certeza, mas são pequenas pinceladas do background de cada personagem que os jogadores vão soltando a cada episódio. Para dentro do escritório, o Oren é obrigado a quebrar a porta, eles começam a procurar papéis, Matt descreve papelada do depósito, entregas, datas, material que vai e vem, esse tipo de coisa, e aí ele começa a falar de um relatório que tem sobre produtos que foram roubados, extraviados. Ele pede um teste de inteligência para a Laudna, mas ela tira três, e aí acontece uma parada legal. Os outros jogadores não ficam urubuzando, tipo, eu também quero ver, eu também quero fazer o teste, eu também rola inteligência. Eles esperam a Laudna apresentar para eles o problema, porque a Laudna pega, não entende direito o que está rolando, e aí a própria Laudna fala, pessoal, será que alguém pode me ajudar? Estou com esses papéis aqui, acho que isso é muito legal para manter uma veracidade. Muitas vezes no RPG alguém faz um teste e todo mundo quer fazer também, eu acho que isso, não só o mestre tem que, de vez em quando, dar uma controlada, mas os próprios jogadores podem dar uma controlada, né? Eu acho que vale da pessoa que falhou no teste pedir ajuda para o grupo, e vale do grupo manter a onda e não querer sempre estar rolando todo quanto é dado. De qualquer maneira, o Oren tira um 19 na investigação dele, e o Matt explica que o relatório sobre produtos desaparecidos, extraviados, foi adulterado para diminuir a quantidade, tipo, sumiram 100 e eles alteraram para dizer que sumiu 3, algo desse tipo. Então o grupo deduz que quem quer que esteja roubando é alguém de dentro que está roubando. Eles já estão muito desconfiados da Danas, e aí, nessa hora, a Imogen e o Bertrand já tinham voltado, eles se reuniam ao grupo, a Imogen dá uma ideia muito boa. Comparar a letra desses relatórios que foram adulterados com a letra de outros documentos que estejam por ali, para confirmar quem é que está fazendo isso. E aí o Matt confirma, por conta de outros documentos, que é a letra da Danas. E agora eles têm provas concretas de que realmente a Danas é quem está envolvida nesses roubos que estão acontecendo no depósito. A partir daí, o grupo começa a discutir se eles vão entregar tudo o que eles já têm, ou se eles tentam dar um passo além. Não sei se vocês vão lembrar, eu achei grande ideia do Matt de dar duas opções para os jogadores. Se eles fizerem o trabalho pela metade, eles ganham 150 moedas. Se eles fizerem o trabalho completo, eles ganhavam 350 moedas. Acho que isso é legal, ficou sutil lá atrás, mas agora deu uma cor maneira, porque os jogadores ficaram nessa. Vamos entregar? Vamos mais a fundo? É uma opção para os jogadores, e a opção para os jogadores sempre é bom. Aston começa a procurar o endereço da Danas ali, para chegar na casa dela, mas não tem endereço. Ele tira um dado bom, mas mesmo assim não encontra. E aí, para mim, de fora, e depois vendo o que aconteceu no resto do jogo, era o mestre direcionando os jogadores. Nada de errado em fazer isso. Ele tinha uma cena em mente, um jogo em mente, e ele tinha que sutilmente direcionar os jogadores para onde ele queria que a aventura fosse. Se ele desse o endereço, tem muita chance dos jogadores irem até a casa da Danas procurar ela lá. E ela não estava lá, ela estava lá na taverna. E é lá para a taverna que os jogadores vão para dar sequência à aventura, sequência ao jogo. Voltar a procurar a Danas. O mestre explica que não tem muito tempo que eles perderam ela de vista, e que tem a possibilidade dela estar lá ainda. A Imogen e o Bertrand ficam do lado de fora para não dar bandeira, não dar na pinta. E o resto do grupo entra na taverna, começa a procurar. Ninguém tira um bom cheque de percepção, então eles não conseguem encontrar a Danas. E aí, achei que o Dorian brilhou, o bardinho do grupo. Ele pode ser ruim de percepção, mas ele é bom de conversa, é bom de lab. Então ele usa as habilidades que o personagem dele dá. Ele vai até um músico que estava na taverna e pergunta se ele viu alguém com a descrição da Danas, né? Que estava se escondendo, pequena, gnomo. E aí, tira um bom cheque de persuasão, consegue convencer o músico, dá um dinheirinho para ele. E o músico avisa que a Danas subiu as escadas, tipo, uns três minutos atrás. É o jogador usando o que ele tem de bom, o que ele tem de forte. Dica do tio que não está! Vocês vão enjoar de ver eu falando de dica aí que eu estou dando para a galera que está jogando RPG. Mas acho que vocês estão aqui um pouco para isso, então vou continuar falando e vamos embora. Porque os jogadores seguem essa pista, sobem a escada. Eles juntam todo mundo para pesquisar e procurar nessa parte que é a parte da estalagem, né? São onde estão os quartos. Embaixo da taverna, em cima os quartos clássicos aí, taverna medieval do RPG de fantasia. E Mogê sugere que o Fred Cutgrass utilize a magia de detectar pensamento. Ela sabe que ele já tinha feito isso. Ele faz a magia e começa a procurar pelos quartos. Matt descreve com calma. Primeiro quarto, o cara dormindo. Segundo quarto, um casal. E aí, depois de um tempo, ele percebe muitos pensamentos. Sete, oito, nove, dez pensamentos. É bastante coisa ali para o jogo. E uma dessas pessoas é conhecida como a Danas. Ele já tinha visto o pensamento dela antes. Ele reconhece esse pensamento. Os aventureiros se aproximam e eles conseguem escutar. Olhem, conseguem escutar por debaixo da porta a conversa que está rolando. Eles escutam a Danas reportando o seu medo de que ela está sendo investigada, de que ela vai ser descoberta. E aí vem a voz sinistra do Matt, vantagem de ser um dublador profissional. A pessoa que está conversando com a Danas tem uma voz sinistra. E aí, o grupo já sabe que é o vilão, que é a treta, que é o problema, é a dica que tem. De qualquer forma, essa voz sinistra faz o diálogo e diz que a Danas não é mais necessária. O Warren, na hora, sacou que ela ia ser executada. Ele mete o pé na porta para quebrar a porta e para o grupo entrar e ajudar ela. Mas é tarde demais, porque ele tira um cinco do dado, não consegue quebrar a porta. E aí o Matt descreve o barulho que eles escutam da Danas sendo executada. Momento decisivo, que passou meio despercebido. Era um teste para quebrar uma porta. Eu fico me perguntando o que aconteceria se ele tivesse conseguido quebrar. Mas são momentos assim que definem a campanha, que dão cor e graça para o RPG. Tudo pode mudar dependendo de um teste no dado. Eu achei que ficou muito legal, porque talvez eles pudessem ter salvado a Danas. Falharam na hora de abrir a porta. Depois eles ainda ficaram batendo na porta e demoraram um pouco para conseguir abrir a porta. Normalmente é um grande desafio para os aventureiros e não foi diferente no Critical Role. O grupo se prepara com magias de buff antes de entrar na sala. E quando eles conseguem finalmente quebrar a porta e entram na sala, o Matt descreve que não tem ninguém por ali. Isso deixa os jogadores bolados, eles não entendem direito o que aconteceu. Porque há cinco segundos atrás tinha o confronto ali dentro da sala. Ashnton sai correndo, entra. O que ele vê é um armário, ele BUM! Dá uma pancada no armário, quebra o armário. Ele escuta o barulho de alguma coisa sinistra, escondida. Mas é uma voz atrás dele, escondida no canto, que chama a atenção. Matt descreve um anão pálido, encapuzado no canto, no meio das sombras. Pensei que talvez fosse um Duegar, mas não ficou claro isso. A gente vai ter que ver mais para frente. Porque agora é hora de iniciativa. Porra, Daniela, começa! Mapa de taverna, lindas miniaturas e cenário como sempre. Você pode ver aí, está maneiríssimo. Alguns golpes são dados, eles começam a tampar na pancada. O Warren vem com a rapieira dele, consegue desarmar o adversário. Usando a manobra do guerreiro, eu odeio essa manobra. Porque ele conseguiu desarmar, show de bola, feliz e contente. No round seguinte, o adversário abaixa, pega a arma e está lutando normal de novo. É, eu sei lá. Não tem ataque de oportunidade nem nada. Enfim, acaba acontecendo. E aí vem o ataque do inimigo. Quatro ataques para cima do Warren. Deixa os jogadores meio bolados, né? Porque ele chega com muito dano. É um oponente valoroso. Dá para perceber logo de cara que o combate não vai ser fácil. E os jogadores entraram nessa meio que no susto. Aston chega batendo e batendo muito doído. Como o bárbaro dele machuca. Eu quero ver a ficha dele uma hora dessa. Porque ele dá muito, muito dano. O inimigo tinha um canidote provavelmente, né? Diminuiu pela metade. Isso deu uma moral danada. Porque senão ele teria tomado logo uma pancada cruel demais. E nessa hora que o combate azeda e começa a dificultar. Porque o Matt descreve oito pequenas criaturas sinistras. Como se fossem pequenos goblins. Mas com a pele cinza. Com olhos escuros. E essas criaturinhas. Laudina e Imogen dá a impressão que elas conhecem que criaturas são essas. Mas elas dão dano além de slashing piercing. Dano necrótico que o Washington, por exemplo, não diminui com a fúria dele. E começa a ficar feio o combate. Porque são oito. E aí a economia de ação dá uma pendida. E fica um pouco ruim para eles. É muito dano vindo. Tanto desse inimigo principal. Desse rogue principal anão. Quanto dessas oito criaturinhas. Muito legal porque o Matt descreveu bem as criaturas. Mas ele não disse que tipo de monstro era. E deixa uma interrogação gigante na cabeça dos jogadores. Jogadores dá para perceber que eles estão realmente preocupados com o que pode estar acontecendo. O Warren é derrubado. Cai com zero ponto de vida. Mas logo depois o Fred Cutgrass utiliza ali um healing world para levantar ele. Cinco pontos de vida para deixar ele ativo no combate. E nessa hora o Bertrand entra na sala. Mata uma das criaturas. E o grupo todo acha que o negócio vai azedar. Porque quando ele mata uma dessas criaturas. Ela explode cara. Dando dano em todo mundo que está em volta. São umas três ou quatro jogadores que são atingidos. Assusta porque são oito dessas criaturas. O dano acaba sendo muito baixo. Mas na hora deu um impacto muito grande. Porque cada jogador olhou e falou. Caramba todo esse dano. Nesse quarto fechado. Oito dessas criaturas. É um problemaço quando acontece isso no combate. A luta vai continuando. Até que o inimigo se vê numa posição difícil. E o Rogue faz uma magia de darkness. Deixando metade da sala na completa escuridão. Isso causou uma grande confusão. E algumas cenas bastante engraçadas. O Aston mais uma vez consegue machucar bastante o inimigo. Mas ele se desespera. Sai correndo da área do darkness. E aparentemente as criaturinhas conseguem ver na escuridão. Elas dão um ataque de oportunidade nele. E ele está bem machucado. Quase sendo detonado. A luta continua. É um clima tenso. Os jogadores estão preocupados. Dá pra ver que é um combate pesado. Aí tem uma representação. Um roleplay absurdo. De novo do Batman. Vou falar milhões de vezes. O Travis é um monstro. Ele entra dentro da área de escuro. De escuridão. E dá uma pancada nas costas do Dory. Dá tipo 10 de dano no Dory. O Dory é tipo caramba meu Deus. E isso foi feito deliberadamente pelo Travis. Pra fazer o roleplay. Mesmo num combate tenso. Uma situação tensa. Ele representou o personagem dele. E cara. Absurdo. Não sei se isso é muito bom. Dependendo do jogador. Vai ficar pé da vida. Mas acabou acontecendo. O Dorian ficou brabo. Mas o jogador levou numa boa. Viu que era só o roleplay. E deu tudo certo pro grupo. Então. Sem maiores consequências. As criaturinhas começam a morrer. A situação começa a ficar controlada. A Fernie que tinha se transformado numa cobra. Ela dá uma pegada no último monstro. O monstro explode dentro dela. Ela toma um pouco de dano. Mas tá tranquilo. E aí os jogadores começaram a ficar do lado de fora da escuridão. Segurando os ataques. Dando o red action. Se preparando. Se alguém aparecer. Pra bater. Mas aí a emojinha que tava no meio da escuridão. Ela lembra que tinha uma porta do outro lado. E ela. Acho que ela teve uma desconfiança. Ela percebeu. Ela atravessa isso tudo. Vai até a porta do outro lado. Sai da escuridão. E vê que tem um outro quarto. E aí o Matt descreve que tem uma varandinha. E a janela tá aberta. E ela vai até essa varanda. Temendo que o adversário tivesse fugido. Tivesse pulado pela janela. Tenta encontrar ele. Mas não consegue ver nada. Não consegue ver ninguém. Agora tá todo mundo investigando a sala. O darkness. A escuridão continua. Mas eles podem ver o outro quarto. Com cama. Varanda. E tudo mais. O Warren pula na rua. Tenta encontrar o fugitivo. Mas não vê ninguém. Eles encontram o corpo da Danas no chão. Ela tá morta. Tá executada. Nos bolsos dela só tem algumas moedas. E a chave do depósito. E eles começam a discutir o que fazer com ela. Se leva ela. Se deixa lá. Se vai atrás do anão. Eles encontram uma passagem secreta. Um buraco na parede. Onde eles poderiam entrar e continuar a investigar. Continuar perseguindo. Mas tá todo mundo machucado. Todo mundo ferrado. E eles não querem ir atrás de um inimigo que se mostrou com tantos recursos. Com todo esse barulho. O Matt traz a segurança da taverna. Pra botar uma pressão nos jogadores também. Mas aí a Imogen faz uma ideia sensacional. Ela se finge. Tira um pouco da roupa. Puxa o Dorian. E o Dorian e a Imogen juntos. Eles fingem que fizeram esse barulho todo como amantes. Eles vão muito bem aí no cheque de enganação. E conseguem enganar os guardas. Eles pedem pra eles fazerem menos barulho. E vão embora. O grupo ganha um pouquinho mais de tempo. Eles tinham consertado a porta. Eles estavam na dúvida se iam entregar a Danas. Ou deixar ela ali. Mas de qualquer maneira eles enrolaram ela num pano. Pularam pela varanda. E foram pro Lord Eshter. Eles encontram o Lord Eshter na sala de jantar dessa vez. Não no escritório. A mesa tá colocada pra oito pessoas. Nove com ele. Eles mostram as provas contra a Danas. Mostram o corpo dela. E eles também falam que ela tava trabalhando com outra pessoa. Descrevendo esse anão sinistro. E os Shade Creepers. E sai pela primeira vez o nome daquelas criaturinhas. Os Shade Creepers. Imogen, Laudna e o próprio Lord Eshter confirmam. Que essas criaturas são normais na cidade. Mas normalmente eles só fazem pequenos furtos. São meio baderneiros. Mas dessa vez eles pareciam organizados. Inclusive o anão, o ladino sinistro. Chamou ele de children. De crianças. Lord Eshter diz que vai compensar a família da Danas. Ele vai cuidar de tudo. Vai deixar um dinheiro com ela. A família não tem culpa dela tá fazendo besteira. E aí o mestre dá aquela ajudada. Pergunta pros jogadores, pro grupo. Se é só isso. Eles lembram de falar da Brumestone. Que eles tinham encontrado o resíduo da Brumestone nas caixas. Então além dos itens que estavam sumidos. Parece que estavam contrabandeando essa Brumestone. O Lord Eshter fica intrigado com isso. Eu, Gruntar, ainda acho que isso vai ser parte importante aí da campanha. Mas parece que por enquanto isso tá meio de lado. Foi só plantada a sementinha. Se eu tiver certo pelo menos. Ele pergunta se tudo isso foi importante. Se eles gostaram do serviço. Se foi só pelas moedas. Ou se eles gostaram de ajudar. O Oren diz que queria ter chegado um pouquinho antes pra poder salvar a Danas. Acho que ficou esse gostinho da possibilidade de ter salvado ela. Se eles quebrassem a porta logo de cara. Não aconteceu. E aí o Lord Eshter oferece o contrato. Um contrato mais permanente. Mais fixo pra eles. Se assim eles desejarem. Se eles quiserem continuar. A Laudina fala que eles gostariam de procurar esse anão. De continuar nessa busca. Ele faz o pagamento de 150 moedas mais 50 como um bônus. E oferece uma comemoração. Mostrando pela primeira vez um pouco de afeto. Um pouco de sorriso. Sai um pouco do pedestal de cara. Oh, que fortão sinistro. Pra compartilhar ali com o grupo desse jantar. Ele apresenta um bolo que ele mesmo fez. Matt descreve como um bolo que tá ok. Não tão bom nem tão ruim. O grupo come. Faz aquela conversa. Faz aquele roleplay todo. É um momento legal. De um pouco de descontração. Depois de um combate tenso. De uma situação complicada que eles passaram. Matt oferece a possibilidade dos jogadores fazerem perguntas. Nesse roleplay. Nesse jantar. A Emoji pergunta porque a casa tá sempre escura. E ele explica que a casa tá cheia de armadilhas. Fred Cutgrass pergunta sobre a cidade de Evish. Se ele conhece a cidade. Ou conhece alguma coisa. Que parece que o grupo antigo dele. Os amigos dele foram mortos lá. Por criaturas de um olho só. Matt diz que a descrição é muito vaga. Ele conversa e fala sobre o tempo do Lord Estrus. Que já matou muitas criaturas. Mas que com essa descrição muito vaga. Ele não sabe dizer. Mas serviu como de novo. Mais um ponto. Para o passado. Do Fred Cutgrass. É jogado. Então o grupo dele morreu. Foi eliminado por criaturas de um olho. Um Beholder será? Um Beholder tem muitos olhos. Mas tem um só central. Não sei. O Lord Estrus fala sobre a patroa dele. A Prudage. Que ensinou muito pra ele. Mostrou pra ele que o mundo não era só dinheiro. Que ele podia fazer o bem pra essas pessoas. E ele diz que foi um adorrecimento muito grande. Laudina pergunta como que ela morreu. E aí ele diz que foi por causas naturais. Ela pede um teste de intuição. Tira um 16. E aí o mestre vai lá. Até a orelha dela. Falar. O famoso sussurro. Whisper. Vai lá e conta alguma coisa pra ela. Se ela conseguiu perceber. Se ele tava mentindo ou não. Ela não fala pro grupo. A gente não sabe exatamente o que o Matt falou pra ela. A noite termina. Eles vão pra taverna. Aquela inicial. O Andy Weston e o Frat Cout Gras. Onde todo mundo se encontrou na verdade. Spy by Fire. Terminar o dia. Beber um pouco. Trocar uma ideia. E encerrar aí essa aventura. O grupo começa a dispersar. Cada um ir pra sua casa. Pro seu quarto. Pro seu canto. A Imogen agradece o Bertrand pela oportunidade. O Dorian toca uma música pra ele. A Fire paga uma bebida pra ele. Ele se mostra muito feliz. Muito contente. E aí mais pra frente eu conto pra vocês. O que eu acho desse momento todo de descontração. E do grupo exaltando o Bertrand. Quando o Ashton chega em casa. Ele pede o Milo, o amigo dele. Pra investigar o Lorde Asteros. Ele tá desconfiado de alguma coisa. Pra saber tudo sobre o Lorde Asteros. Quem que é essa pessoa que tá contratando eles. Ele diz que não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu anteriormente. E aí todo mundo vai dormir. E dá a impressão que vai acabar o episódio. Que vai se encerrar ali. Mas o final que eu prometia pra vocês vem agora. Matt chama pela Ibogem. E descreve que ela exausta quando dorme rapidamente. E aí vem o sonho. Parece que ela tá na vila dela. Sentindo a grama alta nos pés. Ela tá caminhando, andando com a égua dela. A flora pelo campo. E aí o Matt troca a cena. Ele chama o Bertrand. O Bertrand tinha saído da taverna. Tava caminhando pelas ruas. Ele foi se aliviar. Foi soltar toda a bebida que ele tinha bebido. Que ele tinha mandado pra dentro. Ele tava meio bêbado. Meio detonado. E aí ele percebe uma figura sinistra próximo dele. Encapuzada. Mais ou menos o mesmo tamanho daquele anão. O grupo inteiro percebe que é o anão que tá por ali. Ele fica preocupado. Saca a espada. O anão manda ele ir pra dentro do beco. Ele se nega a ir pra dentro do beco. E aí o Matt descreve rapidamente o anão indo pra cima dele. A cena toda é absurda. Os jogadores estão tensos. Dá pra perceber que eles estão tensos. Olha aí. Olha aí que vocês vão ver. Eles estão preocupados. Eles não sabem direito o que aconteceu. Eles fingem não saber direito o que aconteceu. De qualquer forma, o Matt descreve o Bertrand vendo o metal saindo da bainha do seu inimigo. E furando ele, dando os golpes, acertando ele. O Matt rola o dado. Não sei se faria muita diferença ou não. Mas ele rola no dado. E o Bertrand é golpeado. Toma todos esses golpes. E aí ele corta a cena. Ele vai pra Imogen. O sonho tranquilo que ela tava tendo se transforma. Vem uma tempestade. Uma tempestade de raiz. Mas não é uma tempestade qualquer. É uma tempestade vermelha. É uma tempestade assustadora. Ela escuta uma voz, uma voz familiar, feminina, a mãe dela, mandando ela correr. E aí ela sai correndo de volta pra casa dela. Olha esse cenário como ficou vermelho. Isso aí de mudar a cor e o ambiente do cenário é uma parada absurda. Tá tudo vermelho agora ali. Então ela sai correndo pra dentro da casa. Quando ela entra na casa, ela olha a tempestade e ela vê uma pessoa, um senhor. Esse senhor caminha de forma orgulhosa pra dentro da tempestade. E ela vê a tempestade engolindo esse senhor. A cena toda é absurda, muito bem construída. O Matt volta pro Bertrand. Tá caído no chão, com zero ponto de vida. Ele vê seu adversário se aproximando. Bloqueia a luz da lua. E aí ele fala com ele. Senhor Bertrand Bell, não é? Boa noite. E é a hora que ele encerra o episódio. Deixa todo mundo bolado com essa cara aí que eles estão fazendo. E acaba esse episódio. Desenvolveu a história, como eu tinha falado. E trouxe esse final bastante surpreendente. A gente não sabe direito. Será que o Bertrand tá de alguma forma conectado com a Emogem? Por conta do sonho dela ter ficado vermelho até essa tempestade? Esse senhor que foi engolido pela tempestade? Muitas dúvidas e nenhuma delas vai ser respondida agora, pelo menos. Talvez mais na frente. De qualquer forma, achei o episódio muito legal. O combate foi tenso. Os jogadores conseguiram aí vencer. Mas senti que em certos momentos eles estavam numa situação complicada. É claro que o Critical Role tem muita gente. Oito personagens. Pra você derrubar todo mundo é muito complicado. Mas deu pra perceber que os jogadores estavam meio tensos, meio preocupados. Essa cena final foi absurda. Muito bem construída. Matt indo pra Emogem, indo pro Bertrand, descrevendo aí tudo o que aconteceu. Deu pra ver nos jogadores que eles estavam realmente abobalhados do tudo que tava acontecendo. Eu confesso que me pegou de surpresa. Eu tinha pego um tipo de um spoiler no Twitter. O Matt falando do Bertrand, do fim do Bertrand. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Peguei esse spoiler no Twitter. Eu podia jurar que o Bertrand ia trair o grupo. Eu não esperava que ele fosse morrer assim. Mas o Matt explicou no Twitter. O Travis queria que o personagem dele entrasse um pouquinho mais na frente do jogo. Porém, o Matt queria que o Travis participasse desde o início. E ele veio com o Bertrand e eles conversaram sobre como que o Bertrand ia sair de cena. E que ele sairia de cena com essa morte. Mas que o Travis não sabia quando ou como isso ia acontecer. Eu fiquei meio assim quando os jogadores começaram a pagar bebida, fazer música e tudo mais. Eu tenho um pouco de dúvida se eles já sabiam que o Bertrand ia sair, que era o último episódio dele. Ou se eles estavam só fazendo isso como parte do roleplay. Nunca a gente vai saber no Critical Role o que que tá no script. O que que é feito ali na hora de improviso. É sempre uma nuvem cinza aí. A gente fica meio na dúvida. Não importa muito porque foi maneiro pra caramba. E toda a construção que o Matt fez é absurda. Vale demais. Foi muito bom. Agora a gente tem que esperar o quarto episódio pra ver as consequências desse final. Como eu falei, será que o Bertrand tinha alguma coisa a ver com a Emogem? Não dá pra gente saber. O sonho dela parecia conectado com o que aconteceu com o Bertrand. Mas talvez sejam só os poderes que ela tem. Não dá pra gente saber. Vamos ter que ver como é que isso se desenvolve. Quem é esse anão, esse ladino que levou um dos jogadores. Isso vai trazer complicações. Porque talvez o grupo venha querer se vingar do Bertrand. Tem também a questão do novo personagem do Travis. Como que ele vai chegar na história. Que personagem é esse? Então provavelmente no próximo episódio a gente vai apresentar um personagem novo pra vocês. Eu espero muito que vocês estejam curtindo essa série. Se você tá curtindo, eu peço pra você compartilhar. Mandar isso pros seus amigos, pros seus jogadores, pro seu mestre. Avisa todo mundo que dá pra acompanhar a Critical Role aqui com o Tio Gruntar nesses resumos. Eu tô fazendo eles com muito carinho. E eu agradeço demais se vocês puderem dar aquele like e compartilhar esse vídeo. Compartilhar a história. Eu tô tentando revitalizar, reviver o canal. Tô modificando inclusive um pouquinho das nossas próprias campanhas. Tem Mirage Mindra It aqui pra você assistir. É uma campanha nossa. E a partir do décimo quarto episódio eu tô mudando o modelo e como eu tô jogando elas no YouTube. Então vale a pena você dar um confere. É só clicar aí que você vai cair pra lá. Valeu galera, eu vou ficando por aqui. O quarto episódio vem daqui a pouco. E vocês não podem perder a continuação dessa história. Então, valeu? Abraço! Abraço! E aí Legenda por Sônia Ruberti